Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme impressionante chamado Batman Sangue Ruim. O filme começa na cidade de Gotham, em meio a uma guerra entre os sindicatos do crime. Uma nova gangue apareceu e está tomando conta de tudo com seus objetos letais ultra tecnológicos. Essa gangue está interrogando um certo homem para obter informações dele a respeito de outros objetos letais, até que abruptamente uma figura surge das sombras. Essa figura utilizou objetos letais para tentar impedir essa gangue, e um dos homens do mal percebeu que não pode ser o Batman, afinal ele não usa objetos letais. Na verdade, era uma mulher, que diz que ela sim usa, e começa um embate contra esses homens do mal. A mulher é extremamente boa de briga, até que um desses homens do mal gigantesco aparece para impedi-la. Ela, felizmente, é salva pelo próprio Batman. O homem morcego procede e desce o cacete em diversos desses super vilões, e a mulher fala para ele que poderia ter dado um jeito sozinha contra esses vilões categoria C, mas Batman diz que não é só porque ela se veste como um morcego que ela é uma heroína. Essa roupa só faz dela um grande alvo. Vemos que a mulher quer eliminar um dos vilões que se levantou, mas Batman não permite que ela faça isso. Objetos letais só tornam heróis iguais aos criminosos. Juntos, então, os dois começam a descer o cacete nesses vilões no combate corpo a corpo. Um deles tem uma roupa que o permite voar, mas logo eles dão conta dele. Aquela mulher morcego vai parar lá dentro da fábrica, e é o Batman que tem que, mais uma vez, ir até lá ajudá-la. Assim que pega aquele vilão, Batman descobre que eles não estão ali à toa. Não vieram simplesmente subtrair nada. Eles estão trabalhando para alguém novo. E esse alguém logo aparece ali. Um homem que também imita o estilo do Batman. Quem será esse novo vilão misterioso? A mulher morcego parte para cima dele sem nem pensar duas vezes, mas ele é forte demais para ela e a derrota com facilidade. O homem morcego começa um embate contra ele, e a mulher tenta ajudá-lo, mas acaba só atrapalhando, e Batman tem que sair de seu caminho para não permitir que ela caia lá de cima. Enquanto a segurava com seu gancho, o vilão o acertou com diversas adagas, e depois explodiu aquela fábrica toda. Batman conseguiu arremessar a mulher morcego lá para fora, mas ele foi pego pela explosão. Depois disso, vemos que lá nos templos budistas estava o filho do Batman, o Damien. Ele acessou a internet e descobriu que o homem morcego desapareceu. O comissário Gordon tentava dizer para as pessoas que a polícia iria dar conta da situação mesmo sem o Batman, mas isso é claro que é mentira. Damien vai ter que ir até Gotham. Lá na cidade do Batman, o Asa Noturna estava lutando contra um vilão, enquanto a Estelar falava com ele em uma ligação. Ela estava doida para se reencontrar com seu namorado e fazer coisas, só que depois de derrotar o vilão, o Asa Noturna recebeu uma ligação do Alfred e não vai poder visitá-la. Vemos que durante uma reunião lá nas indústrias Wayne, os acionistas estavam reunidos junto com o Lucius, o diretor da empresa. E Bruce Wayne apareceu em uma videochamada dizendo que ele está em outro país fazendo uma investigação para a equipe de farmacêuticos e não tem prévia para voltar para a empresa. Lucius ficará tomando conta de tudo em seu lugar. Percebemos que na verdade aquele não era Bruce Wayne e sim Alfred fingindo ser ele lá da Batcaverna. O Asa Noturna então chegou e Alfred contou que o Batman já está desaparecido há duas semanas e 15 horas. Ele nunca se afastou por tanto tempo sem deixar nenhum aviso antes. Segundo Alfred, se a polícia já percebeu que o Batman desapareceu, os criminosos também perceberam. E a atividade deles está só aumentando nas ruas. Já que o Batman não volta, o Asa Noturna terá que tomar seu lugar. Enquanto isso, lá nas indústrias Wayne, Lucius recebeu uma visita de seu filho Luke. Ele faz de tudo para seu filho vir trabalhar ali na empresa com ele, mas o jovem diz que é militar e não vai desistir de sua carreira. Depois disso, o filme nos mostra uma jovem chamada Kate indo jantar com seu pai. Ela diz para ele que o Batman desapareceu e ela não faz a menor ideia de onde ele esteja. Tudo isso só pode ter sido culpa dela. Acontece que a Kate é a mulher morcego. A jovem menciona que não tem jeito do Batman ter escapado daquela explosão. Ele deve ter perdido a vida. Abruptamente, o Batmóvel passa em alta velocidade ali pelas ruas e a Kate tem que ir atrás dele. Nesse momento, lá no porto de Gotham, o Máscara Negra estava recebendo um carregamento de objetos letais e o Batman foi até lá para dar um jeito nele. O Homem-Morcego desce o cacete em todo mundo e nós sabemos que aquele, na verdade, é o Asa Noturna disfarçado de Batman. Ele se distrai um pouco com os criminosos e Damien aparece do nada. O jovem salta em um caminhão de um criminoso que estava quase escapando e consegue bater nele fazendo o caminhão capotar. Ele causou uma grande explosão e o Asa Noturna diz que poderia ter dado um jeito nisso sozinho. Damien sabe que ele não é o Batman e diz que ele precisava de ajuda sim. Os dois vão embora e percebem que estão sendo seguidos pela Mulher-Morcego. Todos param para conversar e ela já quer saber por que o Asa Noturna está fingindo ser o Batman. Ele não fala, é claro, e ela diz que pelo menos os criminosos não vão perceber que ele não é o Batman. O motivo pelo qual ela seguiu o carro dos dois é porque ela viu a noite que o Batman perdeu a vida. Ela então levou o Asa Noturna e o Robin até o lugar da explosão. Robin quer saber para quem esses criminosos que ela falou estavam trabalhando, mas a Mulher-Morcego também não sabe. Asa Noturna então chama a Mulher-Morcego para trabalhar com eles e desvendar esse caso, mas ela diz que trabalha sozinha e vai embora. Enquanto voltavam para casa, Asa Noturna e Robin receberam uma mensagem do Alfred. Ele encontrou alguns arquivos do Batman. Nesses arquivos, ele falava sobre a Mulher-Morcego. Batman já havia descoberto quem ela é, uma mulher chamada Katerine com o apelido de Kate. Seu pai é um ex-militar da parte de inteligência e no dia do aniversário de 12 anos de sua filha, ela, a mãe e sua irmã gêmea foram levadas por alguns criminosos. Eles queriam dinheiro para libertá-las, só que o pai da Kate junto de seu esquadrão conseguiram invadir o local onde eles estavam. Eles eliminaram todo mundo, mas infelizmente a mãe da Kate e sua irmã gêmea perderam a vida. Depois disso, quando teve a idade certa, ela foi para a escola militar e desapareceu dois anos depois, justo na hora que apareceu a Mulher-Morcego. Batman disse que está na hora de decidir se vai levá-la para trabalhar com ele ou acabar com a carreira dela. Vemos que o Asa Noturna conhece a Kate de algum lugar. Depois disso, vemos que a Kate se encontrou com seu pai que conseguiu algumas informações lá no exército a respeito daqueles criminosos do dia da explosão. Ele só sabe que aqueles homens estão organizando vários outros criminosos também e estão todos ali em Gotham. Depois disso, vemos que Luke foi visitar seu pai lá nas indústrias Wayne. Ele quer saber se seu pai sabe alguma coisa a respeito do Batman, pois todos esses anos indo ali para as indústrias Wayne, ele já percebeu muito bem que o Batman tem muita tecnologia da empresa e ele deve estar ligado a alguém ali de alguma maneira. Do nada, acontece uma explosão ali na sala e aqueles vilões aparecem ali. Lucius aperta um botão e o Asa Noturna fica sabendo do que está acontecendo. Os vilões querem acesso ao cofre secreto. Lucius não vai abrir a passagem para eles, porém, eles ameaçam de tirar a vida de seu filho e o homem não tem outra escolha. Nesse cofre secreto é onde o Batman guarda suas maiores tecnologias. Os super vilões, entretanto, estão interessados em uma tecnologia em específico. Eles abrem a gaveta certa e diz que no século XXI é impossível guardar todos os segredos. O vilão principal, então, utiliza um objeto cortante para atravessar as roupas e a pele da região abdominal do Lucius. Nesse momento, o Asa Noturna e o Robin chegam no local. Eles começam um embate contra esses vilões e até que conseguem nem ser o cacete em vários deles. Mas os super vilões tomam a vantagem e um deles está prestes a eliminar o Damien utilizando energia elétrica. Mas por algum motivo, aquele vilão principal eliminou aquele vilão para salvar o Damien. Eles, então, conseguiram fugir dali. Damien desmaiou nos braços do Asa Noturna, enquanto Luke pedia ajuda pelo seu pai. Logo depois disso, vemos Bruce Wayne. Parece que ele está de férias junto com diversas garotas. Mas, de repente, ele percebe que uma delas utilizava o colar de pérolas de sua mãe. E logo, ele cai em diversas memórias. Desde o dia que seus pais perderam a vida, até seu filho e o Asa Noturna o empurrando para o fundo da água. Descobrimos, então, que na verdade, Bruce Wayne estava inconsciente, preso em uma máquina, tendo suas memórias extraídas. Isso é trabalho daquele vilão. Logo em seguida, descobrimos que ele estava trabalhando para a Lady Shiva, a mãe do Damien. Foi assim que eles descobriram que existia o cofre com as tecnologias do Batman. Ela quer destruir a mente de Bruce Wayne para conseguir tudo o que quiser dele. Depois disso, vemos que a Kate estava tendo um encontro amoroso com uma outra jovem, mas recebeu uma mensagem do Asa Noturna. Ele queria conversar com ela. Rapidamente, ela se vestiu como a Mulher Morcego e foi a seu encontro. Ele já veio dizer que sabe que ela é a Kate e decide revelar sua identidade como Dick Grayson para ela. Acontece que os dois se conhecem desde a infância. Aparentemente, eles participavam dos mesmos eventos. Por algum motivo, o Asa Noturna resolveu levar a Kate até as indústrias Wayne e contar para ela que o Batman é o Bruce Wayne. Ela então resolveu revelar por que se tornou a Mulher Morcego. Depois de sair do exército, ela saiu de uma boate uma vez e foi cercada por diversos homens. E o Batman apareceu para salvá-la. Ela, entretanto, ficou indignada e depois dessa noite, prometeu a si mesma que nunca mais precisaria de nenhum Batman nem qualquer outro homem para salvá-la de novo. Asa Noturna diz que entende isso, mas também entende que ela não precisa lutar contra o crime sozinha. Na Batcaverna, Damien se preparava para sair quando foi atingido por um dardo tranquilizante. É aquele vilão. Graças às memórias do Bruce Wayne, ele sabia a localização da Batcaverna e veio levar o Damien. Luke, o filho do Lucius, utilizou o cartão de seu pai para invadir as indústrias Wayne e subtrair uma roupa altamente tecnológica do Batman, que parecia até uma roupa do Homem de Ferro. Ele quer combater o crime para vingar seu pai, que por acaso nem perdeu a vida. Vemos que Alfred ligou para o Asa Noturna para avisar que Damien sumiu. Ele foi levado por aqueles criminosos até um convento, o mesmo lugar onde estava Bruce Wayne. Aquele vilão então revela ser o próprio Damien, só que crescido. Ele fazia parte de um programa lá do avô do Damien. O homem utilizou seu DNA para criar clones, mas o único bem sucedido foi aquele vilão ali. Ele passou por um tratamento para envelhecer mais rápido, só que até pouco tempo ele não tinha memórias, era apenas uma casca vazia. Até que aquele vilão que está ali ao lado deles conseguiu implantar memórias em sua mente. Mas ainda assim ele sente que tem algo faltando, e esse algo está na cabeça do Damien. Ele quer sugar todas as memórias do jovem e passar para seu próprio corpo, para assim finalmente ganhar uma alma. De repente a própria Lady Shiva aparece naquele lugar e dá um tapão naquele vilão. Ele não podia ter feito o que fez. O homem diz que só fez isso, pois queria que ela a amasse como um filho, do mesmo jeito que ela ama o Damien. Mas sem pena alguma, a mulher tirou a vida dele. Ela então manda seus funcionários tirarem as memórias do Damien a respeito do que acabou de acontecer, e depois fazerem os ajustes necessários para que ele possa trabalhar para ela. Por sorte, tinha um rastreador nas roupas do Damien, e o asa noturna conseguiu encontrar aquele convento junto da mulher morcego. Infelizmente, haviam milhares de freiras utilizando katanas e diversos objetos letais. Eles tiveram que começar um embate, mas estavam perdendo. Além disso, chegaram outros vilões. Os dois estavam prestes a perder a vida, até que de repente receberam ajuda. Aquele é o asa de morcego. Ele é o Luke utilizando aquela roupa do Batman. Juntos, os três começam a descer o cacete nas freiras e nos super vilões. Um deles volta para o convento para avisar a Lady Shiva do que estava acontecendo. E como são três Batmans, ela resolve abandonar aquele local. Damien utiliza essa oportunidade para se libertar. Os outros heróis ainda estão no combate lá fora, e Damien liberta seu pai. Depois, o ajuda a se levantar para tentar fugir dali. Depois de derrotar os vilões, a asa noturna entrou para buscar o Damien e o Bruce Wayne. Só que no combate do asa de morcego, ele acabou destruindo parte da estrutura do convento que começou a desmoronar. A mulher morcego estava prestes a ser derrotada, mas conseguiu virar o combate e jogou aquela tiradora de vidas lá do penhasco. A asa noturna e os outros foram pegos pelo desmoronamento, mas ele conseguiu utilizar um gancho para salvar o Damien e o Bruce Wayne. Mas infelizmente acabaram caindo lá de cima. A mulher morcego ficou desesperada, só que os três são extremamente sortudos, pois o asa de morcego conseguiu resgatá-los. Uma semana depois, vemos que Bruce Wayne já está recuperado e pronto para voltar ao trabalho. A asa noturna quer ligar para Kate para pedir a ajuda dela, mas o Batman quase dá um chilique. Ele diz que os negócios têm que ficar em família. Desconhecidos não podem fazer parte de nada. Depois disso, vemos através da TV que Bruce Wayne chegou até as indústrias Wayne para dar uma notícia muito boa de uma nova tecnologia que irá ajudar o mundo. Dick Grayson ligou para Kate para dizer que o Batman não quer mais que ela trabalhe com eles. E depois que acabou a ligação, o pai dela simplesmente tentou tirar a vida da jovem. Ela conseguiu desviar e nocautear seu próprio pai. Mas o que está acontecendo? Lá nas indústrias Wayne, vemos que os super vilões estavam invadindo o local, enquanto Bruce começava sua palestra sobre a tecnologia nova. Era um fone de ouvidos com a capacidade de se comunicar com outras pessoas e traduzir qualquer idioma instantaneamente. Além disso, como o mundo está ficando muito perigoso, as indústrias Wayne criaram uma iniciativa da Torre de Vigilância. Todo aquele local tem foguetes instalados e irá ser levado para a órbita da Terra. Essa é a Torre de Vigilância. Todos aplaudem e enquanto isso, os super vilões chegam até a central de segurança ali da torre. Um deles utiliza sua tecnologia para invadir aqueles fones de ouvido e controlar as mentes de todos lá dentro. Kate se encontrou com o Asa Noturna e com o Robin e disse que seu pai sofreu lavagem cerebral. Provavelmente por causa do HD que ela trouxe lá dos criminosos, eles devem ter colocado alguma coisa nele de propósito. Mas como esses super vilões descobriram tudo que o Bruce Wayne sabia? Asa Noturna diz o óbvio, o próprio Bruce deve ter contado para eles. Ele sofreu alguma lavagem cerebral enquanto estava sob o controle da Lei de Shiva e deve estar sendo controlado nesse momento. O Asa de Morcego então aparece e diz que nesse exato instante, lá na nova Torre de Vigilância das Indústrias Wayne, todos os maiores líderes e presidentes do mundo estão reunidos lá. Ou seja, se Bruce Wayne está sendo controlado pela Lei de Shiva, talvez ela também esteja lá para controlar os maiores líderes do mundo e ser a verdadeira dona do planeta. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Vemos que todos estavam sendo controlados e realmente a Lei de Shiva estava lá disfarçada. Aquele vilão vai fazer uma lavagem cerebral completa em todo o mundo e ela se tornará a nova mestre do planeta. Não se os três heróis puderem impedir. Eles invadem a Torre, mas os supervilões vilam pelas câmeras e se prepararam para combatê-los. Bruce Wayne já está até vestido como Batman. O Asa de Morcego vai começar um embate contra o supervilão voador, enquanto Asa Noturna, Robin e a Mulher Morcego estão lá dentro lutando contra o Batman, a Lei de Shiva e outros vilões. Alfred também estava na Torre e sabia que tinha que fazer alguma coisa. O combate entre a Lei de Shiva e a Mulher Morcego é impressionante. Asa Noturna, entretanto, está levando a pior para o Batman. Um de seus braços é rapidamente imobilizado. Do lado de fora, o Asa de Morcego conseguiu neutralizar aquele vilão. Porém, o Homem do Mal colidiu contra um dos propulsores da torre e começou a ir para a frente em direção à cidade. Ao mesmo tempo, Alfred chegou à central de comando onde estavam os outros vilões. A Asa de Morcego entrou em contato com Robin e pediu para ele ir até a central de direcionamento da nave e mudar a direção dos propulsores. A Mulher Morcego ainda estava no embate contra a Lei de Shiva e parece ter levado a pior, mas ainda não perdeu a vida. Alfred conseguiu descer o cacete em um daqueles vilões que caiu nos circuitos provocando um curto circuito e fazendo a cabeça do outro que estava conectada à nave simplesmente explodir. Pelo menos, os líderes do planeta saíram do controle da Lei de Shiva. Graças ao Robin, toda a torre não atingiu o prédio das indústrias do Wayne. Batman, entretanto, desceu o cacete no Asa Noturna e a Lei de Shiva deu um objeto letal para ele terminar de finalizar o jovem. Robin apareceu dizendo que não é isso que o Batman faz, mas ainda não é o suficiente para impedir o Homem Morcego. Pelo menos, ele conseguiu comprar tempo. Batman está lutando contra a lavagem cerebral e se prepara para fazer algo impensável, mas consegue tomar o controle no último instante e efetua um disparo para tirar o objeto letal das mãos da Lei de Shiva. Ele então pede desculpas para o Robin e o Asa Noturna e a Mulher Morcego vem descer o cacete na Lei de Shiva. Ela está cercada e não tem para onde fugir. É o que eles pensavam. A mulher utilizou uma granada para explodir o vidro e saltar do alto da torre. Porque se não pode ter o Batman, ela prefere perder a vida. Mas era tudo mentira. Um meio de transporte veio voando e a salvou antes de atingir o solo. Só que ela não vai fugir tão fácil. Uma de suas funcionárias parece que perdeu a paciência com ela e apareceu lá dentro para tirar sua vida. Seu meio de transporte explodiu no oceano. Depois disso, vemos que agora, Batman, Mulher Morcego, Asa Noturna, Robin e o Asa de Morcego trabalham juntos para proteger a todos. Obrigado por assistir. Até o próximo!